Pessoal, vou mostrar aqui porque que eu tô reduzindo um pouco os aportes na Previdência Privada e vou passar a aplicar no Tesouro Direto. Então, com a Selic aí a 7,75% hoje, né, o que que acontece? Eu tenho um plano de Previdência, que ele tem uma taxa, né, de administração. Aí, dependendo do plano, tem algumas, tem carregamento, eu não sei, cada caso é um caso. O meu plano, a empresa entra com uma parte, então esses planos são muito vantajosos. Só que ela tem um limite. O que que eu faço, então? Então, eu aplico até atingir esse limite, que hoje é cerca de 7% de salário, né, de participação. Ou seja, como você declara, quem declara o IR completo, você pode diferir até 12%. Então, eu entrava com 12% pra diferir, né. Só que agora, com a Selic aí, eu reduzo isso pra 7%, eu venho reduzindo isso pra 7%, e vou passar a portar direto no Tesouro Direto. Eu vou mostrar por quê. Cada pessoa vai ter um caso, mas é pra você ver. Tesouro Direto aí, tem uma taxa de 0,20 ao ano, né. E reduziu, era 0,25, foi pra 0,20. Tem um IR a longo prazo, sempre, né, maior que 2 anos, tô pensando, 15% sobre os rendimentos. O que que acontece? Essas taxas de administrações de alguns planos são maiores. 0,20. É, muitas são. Se tiver carregamento, então, nem se fala, né. Esqueça. Fica muito caro. Mas, às vezes, isso aqui nem é sobre o rendimento, é sobre o patrimônio líquido, né. Então, pode ser bem maior. Não é todos os planos, não. E, no meu caso, no meu plano em si, a minha tabela é a progressiva. Então, pode ser que, que quando eu for sacar, eu vou poder ter aquelas deduções, mas eu posso cair, né. Não quer dizer que eu vou cair, mas eu posso cair na faixa de 27,5. Então, parte estando aqui, para a previdência, você vai estar aqui na de 15. Se a sua é a regressiva, beleza, né. Regressiva é tranquilo. Porque a regressiva é ir 10%, né. No futuro, né. Por isso, quando você aposentar. Hoje, se você tá acumulando, não. Então, quais são as vantagens para mim? A empresa entra com uma parte, mas tem um limite. Eu posso diferir, mas isso aqui no fim do ano eu posso completar, se eu precisar. Agora, a minha tabela é progressiva, não é a regressiva. E tem uma taxa de administração. Não é alta, mas é alta. Só que quando a Selic chega nesse valor aqui, por exemplo, o que que acontece? O trabalho todo desse plano, às vezes, é alocar nos tesouros, no tesouro direto. Eu vou mostrar em qual. Então, por exemplo, você vai estar pagando uma taxa maior para o serviço que você mesmo pode fazer. Então, qual que é aqui a lógica? E qual tesouro direto? É todos? Não. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um print do meu plano. E é o seguinte, se você perceber aqui, pode-se dizer que a meta autorial dele é uma inflação, medida pelo índice INPC, mais 4.1. Quando eu venho aqui para os títulos do tesouro direto, e o tempo que eu preciso aposentar, mais ou menos aqui em 2035, quando você verifica o tesouro IPCA 2035, ou seja, que é outro índice que normalmente não vai descolar do INPC, normalmente você só vê descasamento entre o IGPM e os outros índices. Esses outros sempre andam pronto. Para você ver, com a SELIC agora, e olha que o governo já falou que vai vir daqui 45 dias, no próximo reunião do cupom, provavelmente vai aumentar mais 1,5. Então, está em 7,75, vai para 9,5. Entendeu? Vai subir muito. Então, a partir de hoje, ele já está pagando o IPCA mais 5,26. O que isso quer dizer? Se a inflação esse ano for 10 e você tem um ano que está aplicado, ele vai te pagar o equivalente a 5,26% mais a inflação. Daria 15. Lembrando que isso é garantido você carregando até a data. Fora isso, ele pode oscilar negativamente, quanto positivamente também. Eu já tive títulos rendendo 40% ao ano. Isso depende de como a taxa de juros reage. Então, por exemplo, 5,26, o que isso quer dizer? 5,26, o que isso quer dizer? 5,26 menos 0,20% ao ano. Vamos pôr 5,26 menos 15%. Isso é uma continha de padaria. Mas você pode ver que líquido já está aí por volta de 4,5. Vai ser um pouco menos, como se ele pagasse isso aqui, 4,5% ao ano. Que, como a gente pode ver aqui, é mais que o 4,1% lá, que a meta autorial do meu plano coloca. Então, qual que é a vantagem aqui? Eu pago uma taxa de administração menor, eu tenho controle sobre o dinheiro, porque o dinheiro, quando está no plano de previdência, você não pode sacar a qualquer momento. Tem uma carência. O meu, nem posso sacar, só quando perdeu o vínculo empregatício. Então, aqui você vai ter mais controle. No meu caso da progressiva, eu vou estar colocando uma parte, sabendo que vai ser debitada em 15%, não em 27% ou 17,5% ou 20%. Entendeu? Então, a partir desse tempo, eu reduzi um pouco a previdência privada e o dinheiro eu passo a jogar no ênfice aqui. Talvez você é mais novo, você pode jogar nesse. Lembrando que a tentativa é segurar até, mais ou menos, nessa época. Ok? É um título aqui, ó. O investimento mínimo é 37%, ou seja, qualquer um pode fazer, né? Cada título dele tem hoje, vencer em maio de 2036, está 1.860. Você pode colocar, então, por exemplo, com 370 reais, você já compra, né? Uma boa porcentagem aqui. Ou compra essa fração. Você pode também. E também, se no futuro você precisar, tiver um momento favorável, uma oportunidade, você pode sacar esse dinheiro. O meu intuito é para a previdência. Então, a partir de agora, Selic aumentando, vou estar aplicando nesse título aqui. Beleza, pessoal? Era só um raciocínio, qualquer coisa aí, tamo aí, beleza? Falou! E aí, Tchau, tchau. E aí, tchau.